Agora nós vamos sair de Itapipó Olha como é que fica Lá atrás é tudo esse Eita, mas é gostoso, gente Como aqui é litoral, é praia O lado que eu tô, né? Que vai a caminho da praia da baleia Gente, é muito frio Meu esposo tá com os vidros aqui abertos, o carro Meu Deus, só vocês vendo, um frio que faz Agora nós vamos entrar nessa BR-402, né? Pra gente poder ir pra cá, não é mais Se Deus quiser Ai, como frio Faz frio Não dá nem pra ver Tudo escuro É verdade, né? Doze horas da noite aqui, Gela Eu já estive aqui Tu lembra quando o pai adoeceu? Aí nós viemos pro hospital Aí nós voltamos no golzinho Gente, mas é frio Mas é da Quintapipoca Sim, é da Quintapipoca Litoral, né? Praia Muito bom Serra e praia É que é o lado da praia Pois é, boa noite E a Quintapipoca E a Quintapipoca